O Michel Moreira já está pronto ali, acho que ele está com o Bruno, né? O Bruno Inácio, é isso? E vai trazer aí uma informação de tentativa de homicídio em Guaratuba, aliás, as últimas horas no litoral do Paraná, movimentadas no setor, né, meu querido? Bastante movimentadas, Tony, principalmente aí na cidade de Paranaguá, mas também teve ocorrência, situação de disparos de arma de fogo, tentativa de homicídio na cidade de Guaratuba. Primeiramente, boa tarde para você, Tony, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral desta quinta-feira. A gente fala agora, Tony, sobre uma situação atendida por equipes da Polícia Militar no Balneário Pissarras, lá na cidade de Guaratuba, durante a madrugada desta quinta-feira. Segundo informações, Tony, um adolescente de 16 anos estava com amigos em uma tabacaria e eles acabaram saindo do local ali por um carro de aplicativo. Este rapaz de 16 anos e também os seus amigos. Durante o percurso, o rapaz solicitou uma parada em sua residência, que fica na Avenida Santa Clara, momento que acabou ali surgindo uma discussão entre ele e também as demais pessoas. Ao sair do veículo, um dos jovens acabou sacando uma arma de fogo e disparou contra o adolescente de 16 anos de idade, que conseguiu ali se esquivar de alguns disparos de arma de fogo, mas foi atingido em uma das suas pernas. A Polícia Militar foi acionada nessa situação e constatou que, além do jovem ferido na perna, outro adolescente de 17 anos de idade apresentava ferimentos na cabeça e também nas pernas, mas aparentemente não eram ali causadas por disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com informações, o adolescente baleado já teve desentendimentos anteriores com esses mesmos amigos, o que pode ali então indicar uma vingança ou então acerto de contas. Já o outro rapaz ferido, encontrado ferido, tem envolvimento com tráfico de drogas. Ambos foram levados para o pronto-socorro lá na cidade de Guaratuba e a Polícia Civil já investiga este caso, que é aí então tratado como tentativa de homicídio. Tony? Pois é, o detalhe, eu gostaria muito que você repetisse a idade dos envolvidos aí, que é uma coisa que eu acabei falando aqui na abertura do programa de hoje e chama a atenção a idade, né, Michel? Exatamente, Tony. O rapaz ferido por esse disparo de arma de fogo, né, ele acabou sendo atingido em sua perna apenas 16 anos de idade. Uma criança ainda, né, Tony? Mas que infelizmente, pelas informações que nós temos, já teria ali envolvimento com situações ilícitas. Já o outro jovem, ainda adolescente, não atingiu nem a maioridade ainda, apenas 17 anos de idade, que também estava envolvido em toda essa situação lá em Guaratuba. Que absurdo. Bom, daqui a pouco você volta, que a gente tem mais assuntos de setor policial para conversar ainda, né, meu querido? Até já, então. Bom trabalho para vocês aí. É que eu acabei falando agora há pouco. 16 anos, eles já estão acertando contas com o tráfico. É difícil para a mãe, né, para a mãe de um, para a mãe do outro. Um 16, outro 17 anos, o que você acha que um jovem deveria estar fazendo? Estudando, praticando esporte, mas não. Por isso que eu digo, para o pai e para a mãe, faça de tudo para o teu filho não entrar nesse mundo. Depois que entrou, aí já era. Se você não cuidar do teu filho, alguém aqui fora vai adotar rapidinho. Rapidinho, porque o tráfico de drogas, drogas estão também dentro das escolas. Os professores sabem muito bem do que eu estou falando. Porque eles também sofrem ameaças. Então, o pai e a mãe assumem de uma vez por todas, porque depois que caiu, é um problema. É complicado.